Eu, por mim, legalizava logo a poligamia. Assim a gente evitava esse tanto de traição que tem por aí. Até porque ninguém, ninguém tá imune a estar com alguém e ainda assim se interessar ou se apaixonar por outra pessoa. Mas tem esse contrato, né? De que só pode um. Vai entender.